Anywhere Office, na verdade. Não, mas pensa só, cara. É muito inglês, né? Pode rolar uma matriz, ó. Mostra a matriz aí. Mostra a matriz, Diego. Calma, tem a matriz macro e a matriz micro. Não, não, não. Espaço-tempo. Anywhere, anytime. Então assim, ó. A matriz pode ser feita por quadrantes, né? Anywhere quer dizer que você pode trabalhar em qualquer lugar. Ou no escritório, ou a qualquer tempo, ou tempo restrito. O que eu acho que talvez o RH tenha que mapear na volta do mercado agora é saber quais funções, por exemplo, um market manager ou um desenvolvedor de tecnologia onde essas funções podem se encaixar nesses quadrantes, entendeu? E quem tem que estar no... Acho que o ponto é quem tem que estar no escritório e quem não tem que estar. Por exemplo, um desenvolvedor de tecnologia. Eu não sei se... Pra você aproveitar 100% o que esse cara tem pra dar... Porque assim, um desenvolvedor de tecnologia, ele trabalha em equipe. Ele trabalha colaborando. A palavra do cara é colaboração. E aí eu não sei se o trabalho via home office, remoto, tira desse cara 100% do potencial dele. Então ele pode ser que ele tenha que voltar pro escritório. Ele prefira isso. Ele prefira isso. É, mas a decisão no final do dia da empresa ou do cara? Esse é o ponto a ser discutido. Eu acho que isso é uma política de... Eu acho que teria que ser uma... Quem sou eu, né, velho? Eu não trabalho em RH, tô dando meu pitaco aqui. Mas isso deveria ser mapeado pelo RH, RH sim. E deve ter consenso com o colaborador. E como que você... E isso é muito legal que vocês estão falando que eu, como gestor, eu sou ruim de medir o tempo. Por exemplo, tem o gestor minuto, né? O cara chegou, o senhor chegou cinco minutos atrasado. Não tem esses caras? O senhor chegou... Pô, mas às vezes o cara pegou trânsito, pegou chuva, pegou um monte de problema e chegou cinco minutos, só cinco minutos. Pô, já vi executivo chegando duas horas atrasado e chegando duas horas cedo. Só que o ponto é, eu não sou bom cobrando tempo. Eu gosto, prefiro cobrar resultado em cima da mesa. Cadê o resultado? Tá aqui? Legal. E se não tem resultado, uma das eventuais coisas que eu vou me perguntar é a pessoa tá cumprindo o tempo dela na empresa? Se ela não estiver cumprindo o tempo, é um problema, né? E eu vi gente, inclusive, antes desse problema de todo mundo trabalhando de home office, inclusive sendo demitido com boa performance e tudo mais, mas porque não chegava no horário, cara. Mas tinha performance boa, performance aceitável. É, e agora se não chegar no horário, você perdeu todas as culpas, né? Vamos combinar. Ah, não dava, cara. Eu tava de manhã. Não, agora no home office não tem como. Ah, tem como. Você vai atrasar. Cara, por exemplo, eu tenho uma prática que é muito louca, assim, porque às vezes eu tô numa reunião que é pra durar uma hora e aí ela acaba, sei lá, faltando cinco minutos. Tenho cinco minutos de troco. Aí é o tempo que eu vou no banheiro rapidinho ou pego um café ou às vezes eu vou ler o e-mail. Cara, às vezes eu demoro mais de cinco minutos pra responder os e-mails. Assim que eu tô ali precisando responder. E quando eu vou ver, eu tô atrasado pra próxima reunião. Então o que eu faço é, eu terminei a reunião, eu já abro a próxima reunião. Já tá lá. Já entrei na próxima reunião e eu começo a ler o e-mail. E aí eu tô lá concentrado. Aí o pessoal pega e aí entra na sala assim, Oi, Mário, eu tomo até um susto porque eu tô tão concentrado eu tomo esse susto. Qual é o padrão de reunião que você tá tendo? Cinquenta minutos? Quarenta e cinco? Meia hora. Meia hora? Meia hora. É isso. Essa é a tendência, cara. Cara, é preto no branco, velho. O que a gente tem que discutir aqui agora? Pá, pá. Tipo, o que é resolver uma hora? É mais objetivo mesmo. Resolver em trinta, cara. É mais objetivo. Precisa ser mais eficiente. Senão o cidadão vai uma loucura, velho. O cara não aguenta. Se ele for emendar uma reunião na outra, o cara vai... O cara vai...